Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente vai falar disso aqui, ó, conversor de fibra, tá? Na verdade é um extender, então você pode utilizar a fibra aí para estender o seu sinal HDMI, tá? Esse conversorzinho aqui é um conversor bem bacana porque ele faz até 20 km, tá? É uma distância absurda para você fazer conexão. Ele tem também KVM, que a gente já vai mostrar para vocês o que é isso aqui. E faz a resolução 1080 em 60 Hz, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho desse kitzinho aqui bacana que a gente vai utilizar no evento aqui. E vai mostrar para vocês como utilizar esse... Te extrair o melhor, né, desse equipamento aqui para um evento, né, seja corporativo, seja uma transmissão ao vivo, que você for utilizar. Bora lá? Pau na máquina. Bom, vamos lá. HDMI-KVM Fiber Extender over TCP-IP. Vamos explicar para vocês aqui como que funciona isso aqui. Vamos começar do nosso transmissor, tá? O transmissor tem aqui, ó, as suas conexões, a sua mandada de fibra, tá? Ele vai enviar a fibra aqui, o sinal, né, para a fibra ótica, por esse conector aqui, tá? Nessa etiqueta A. E a gente já vai mostrar para vocês aqui os modelos. Desse lado você tem o loop-out, né, o HDMI-in e o HDMI-out, para você continuar com esse sinal em HDMI, para você ligar no monitor aí. Por quê, ó, ele vai transmitir o HDMI para você até 20 km, esse sinal HDMI, via fibra, tá? A fibra ótica vai dar esse suporte para você e esse vai reconhecer, né, até 20 km ele reconhece o sinal, tá? Então, o que que acontece? Você vai ligar aqui o seu HDMI aqui, a entrada, e vai ligar uma saída, caso você precise monitorar esse sinal antes mesmo de transmitir via fibra, tá? Você tem aqui essa conexão aqui, ó, de USB tipo B, que é o KVM-IN. O que que é o KVM? Isso aqui você consegue controlar o seu mouse e o seu teclado, tá? Do computador que você vai mandar esse sinal, tá? Então, ele é bem indicado para você utilizar em eventos corporativos, onde você vai usar computadores. Então, com esse cabo aqui, você consegue mandar, tá? E aqui, ó, o receptor, o RX, vai sair o HDMI e também vai ter aqui, ó, dois conectores USB para você conectar o seu mouse e o seu teclado. A gente já vai simular isso aqui para vocês verem como que funciona, tá? Além disso, você tem o seu extrator de áudio aqui do HDMI, para você mandar o seu áudio aí para uma mesa de som, por exemplo. E aqui, o seu receptor do infravermelho, tá? Que ele vai mandar também para você infravermelho, controle aí para você controlar TV e tudo mais, o que precisar aí de infravermelho, tá? Aqui, ó, você tem as formas de trabalhar. Por que a gente falou para vocês que é over TCP IP? Porque você consegue trabalhar com ele em rede, tá? Você consegue utilizar ele com mais de um receptor. Então, um transmissor apenas pode mandar o sinal para três receptores, tá? E, claro, respeitando essa distância de 20 quilômetros. O último tem que estar, no máximo, a 20 quilômetros, tá? Os anteriores tem que estar a menos de 20 quilômetros para você poder fazer essa rede, tá? Ou todos, no máximo, até 20 quilômetros. Além disso, você consegue controlar também, via infravermelho, né? Os comandos aí do seu equipamento, tá? Então, se você estiver mandando o sinal para uma TV, você consegue controlar ela, tá? Vamos simular tudo isso aqui para vocês verem como funciona. Bom, aqui, ó, é o seguinte. A gente tem aqui a conexão, tá? E ela dá suporte para dois tipos de conexão, né? Você sempre tem que ter essa proteção aqui. Não perca essa proteção, senão você acaba estragando aí o óptico, né? E aqui a gente tem a fibra do tipo SC, ó, tá vendo? Esse conector, essa capa da fibra, tem padrão. Esse aqui é o padrão SC. Encaixa fácil, assim. Bom, aí a gente vai mandar um sinal digital para lá. Aqui a gente usa o nosso distribuidor já integrado aqui no rack. Então, a gente pega esse sinal e entra com ele aqui. Entrou com ele aqui, você pode continuar ele na saída aqui para ligar no monitor ou para mandar para outro dispositivo. Você entra com ele aqui, esse é o HDMI, tá? Bom, aqui a gente vai fazer agora um simulado aqui. A gente já está mandando um sinal, tá? O notebook está aqui no palco. Eu estou mandando esse sinal lá para a house e automaticamente já transmitindo aqui para o telão. O que a gente vai mostrar para vocês aqui? A gente vai mostrar essa conexão via fibra. Ela pode mandar também os comandos aqui do seu computador de mouse e teclado, tá? Via USB. Então, eu tenho aqui esse cabo USB padrão normal aqui numa ponta. Na outra ponta é USB tipo B. E aqui, eu conectei ele aqui. Ele automaticamente já vai mandar esse sinal lá para o meu receptor. Então, aqui eu posso conectar aqui no teclado, posso conectar o mouse e controlar o meu computador daqui, tá? Então, o que eu faço aqui? Aqui eu tenho o meu USB aqui do meu mouse sem fio, tá? Pode ser o mouse com fio normal, funciona da mesma forma, tá? Então, como eu tenho aqui esse sem fio, eu vou fazer um simulado aqui com o sem fio, tá? Eu vou conectar ele aqui, ó. E a gente pode conectar em qualquer uma das duas portas USB que tem aqui. Tem duas portas. Uma é para o mouse, obviamente a outra é para o teclado, tá? Então, aí você consegue utilizar o seu mouse. Aqui eu já estou usando o mouse no meu laptop que está lá no palco, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu já estou utilizando o meu mouse aqui, ó, para poder manusear o material que está sendo exibido lá. Então, mesmo que eu tenha um notebook lá no púlpito, eu utilizando esse extender aqui, eu tenho total controle de tudo que está acontecendo lá nele, tá? Posso abrir um vídeo, posso abrir o PowerPoint, posso... Se for um congresso com vários palestrantes, eu já posso abrir o material do próximo palestrante, né? E eu tendo um preview aqui na House Mix, eu vou ter uma extensão, né? De mouse e teclado e monitor, além do infravermelho também que eu consigo utilizar para controlar a TV e o projetor caso necessário. Beleza, galera? Então, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixe o joinha, compartilhe com os amigos. Fui! Deixe o joinha, compartilhe com os amigos.